Bom dia, são 11 horas e 39 minutos e os pacientes precisam de muita paciência na zona leste da capital. São horas de espera na fila do paz, um dos assuntos de hoje do nosso SPTV, sempre ligado nos problemas do dia a dia da comunidade. E um dos principais desafios para quem é jovem é arranjar trabalho. Explode o número de jovens na grande São Paulo e mesmo os mais preparados têm dificuldade em se entregar. E quem também tem que se virar, especialmente nesta época do ano, é o lojista. O negócio é ocupar o melhor lugar de carona no trenó do Papai Noel. E por falar em Papai Noel, era uma vez uma garota chamada Tati. Ela cresceu, escreveu livros com histórias belíssimas, preparou programas infantis para a televisão e hoje já tem até bisnetos. A nossa convidada de hoje é a escritora Tatiana Belins. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Daqui a pouco vamos contar muitas histórias sobre São Paulo aqui no SPTV. E não, sejam mentiras. Claro que não. Logo depois de Angel Mix. Até já. Até já. Tchau.